Tá frio, hein? Agora tá suave. Salve, galera! Suave! Aqui é o Michael e eu tô começando mais um vídeo pra vocês. Hoje mais cedo, eu pedi pra vocês mandarem direct pra mim no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá. Arroba Michael Lorenz tá aparecendo aqui embaixo. Porque direto eu faço essas coisinhas lá e tal, eu peço pra vocês mandarem perguntas pra mim responder em vídeo. E eu recebi muitas perguntas no direct, cara, mas foi muitas mesmo. Tem uma em especial que foi muito repetida, que sempre repetem um monte de vezes. Mas essa daí eu vou responder mais pro final. Eu selecionei algumas perguntas aqui que foram muito legais de vocês aí. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu consegui, mas foram muitas, cara. Mas eu juro que eu vou responder muitas nesse vídeo. Porque eu acho que tem algumas coisas aí que vocês querem saber. Umas coisas que vocês sempre têm dúvidas, que vocês perguntam nas fotos. Que vocês perguntam no comentário dos vídeos, várias coisas. Então esse videozinho hoje vai ser pra explicar isso, cara. Pra dar a resposta do que vocês querem. Então vamos começar, vamos parar de enrolação e vamos começar o negócio aqui. A primeira pergunta é do Aderlein Hector Aderlein Augusto. E ele perguntou. Qual pessoa da casa Breck você tem mais intimidade? Manda salve. Salve aí, moleque. Valeu, Hector. Eu tô fazendo a vozinha que é pra diferenciar da minha voz, tá? Não sei se vai ficar legal, mas é isso aí. Bom, Hector, você perguntou qual pessoa da casa que eu tenho mais intimidade, cara. Essa é uma pergunta um pouco complicada de responder, porque eu tenho vários amigos na Breck. Mas eu acho que as pessoas que eu tenho mais afinidade é o Edu e o Portuga, que são pessoas que eu conheço há bem mais tempo, antes de todos os outros. Então sempre que tem algo acontecendo na minha vida, algo que, sei lá, tá me afetando, que tá me deixando mal, eu falo com os dois. E sempre dá certo, eles me ajudam e tal. Normalmente eu não sou muito de conversar, não, sobre essas coisas, mas sempre que eu converso é com os dois. A próxima pergunta é do Matheus Jacome Ferreira07. E ele perguntou. Quantos anos você perdeu o BV? Bom, e no caso o que é BV? BV é quando você dá seu primeiro beijinho na menininha, ou no caso da menininha, você dá o primeiro beijinho no menininho, ou você dá o beijo em quem você gosta, não sei. Mas eu vou responder pra vocês. Bom, eu perdi o BV com 9 anos de idade. Eu era bem novinho, mas eu era moleque doido. A próxima pergunta é do Gabriel Puccione. E ele perguntou. Pai Cola, qual o seu carro preferido? Manda salve. Salve aí, Gabriel, é nóis. Bom, eu tenho vários carros preferidos, vários carros da minha infância que eu gosto bastante. Mas eu acho que assim, meu carro preferido que eu tenho muito, muito sonho de ter, são dois. Um que um dia eu ainda quero comprar, cara, que é o Camaro. Que eu sou, tipo, apaixonado por Camaros. Desde a época que eu jogava Need for Speed Carbon, que você liberava um Camaro lá. E quando eu vi aquele carro, mano, eu me apaixonei. Então eu sonho um dia em ter um Camaro. E outro carro que eu sonho em ter, cara, é o Skyline. Eu sonho, eu queria muito um dia na minha vida ter um Skyline R34. O GTR R34. Ou até mesmo só o GTR, que é a partir do R35, que são os modelos mais novos. Você não sabe qual que é, o editor vai colocar uma fotinha aí. Dos Skylines, do R34 e aqui do R35 pra vocês verem. Então eu acho que esses aí são os carros que eu tenho sonho de ter, que um dia eu quero ter. Que são meus carros preferidos. Camaro e Skylines GTR. A próxima pergunta aqui é do R.Canevary. E ele perguntou. Você anda de skate? Bom, R.Canevary. De skate eu não ando. Eu ando de longboard. Eu tenho o meu até hoje aqui. Só que tá parado. Faz muito tempo que eu não ando com ele, ó. Tá até empoeirado. Tem que voltar a andar. A próxima pergunta é do Gabriel XX1 Adderlein. E ele perguntou. Maicola, você já foi no Jogo do Santão? Não, Gabriel. Eu nunca fui no Jogo do Santos. Eu queria muito ir no Jogo do Santos. Inclusive, se tem alguém aí do Santos assistindo aí, algum presidente, um negócio doido aí, convida aí eu pra ir no Jogo do Santos. Que eu tenho muita vontade de assistir um Jogo do Santão e cantar lá. Mano, o bagulho é louco. É da hora, hein? Pra quem não sabe, eu sou santista, né? Eu torço pro Santão. Se você é santista também, moleque, é sério. É nóis. Valeu. A próxima pergunta aqui é do Pedro Sena Simões. E ele perguntou. Qual o seu objetivo com o seu canal em 2018? Sou seu fã. Bom, é o seguinte, Pedro. É, eu fiquei muito tempo parado, sem postar vídeos, porque eu tava desanimado, tava meio triste com algumas coisas da minha vida. Mas agora em 2018 eu decidi que eu vou voltar com tudo, que eu vou focar no meu canal, que eu quero voltar com ele monstruosamente grande. E esse ano eu quero crescer bastante o meu canal. Então eu vou investir esse ano inteiro no meu canal. Vou me dedicar ao máximo, 100%, pra crescer o canal. É isso aí, né? Eu acho que é só isso, né? Acho que o objetivo de quase todo youtuber, né? É crescer seu canal em 2018, 2017, 2019, tanto faz. Mas esse ano eu prometo. Esse ano eu tô focadão. E se Deus quiser, eu vou voltar com tudo e o canal, ó, vai bombar. Outra pergunta aqui. Essa é do Felipodes. E ele perguntou. Você vai lançar bonés? É o seguinte, Felipodes. Eu não penso em lançar uma marca de bonés, não. Não no momento. Eu não tô nem pensando nisso. Mas se você quer usar os bonés igual o meu, se você quer comprar boné igual o meu, é só ir na loja da Breckman, que tá aí na descrição. E compra o seu, cara, ó. Esse daqui é da Breckman. Eu tenho ele, ó, faz a eternidade. Tô até meio sujinho aqui no Breckman. Mas não dá nada. Eu gosto muito dele e eu uso ele. Tá aí, Felipodes. Tá aí, responde ele. A próxima pergunta aqui é bem interessante. É bem legal de se responder. O Ney Vitor, Adderlein Santana, perguntou. Michael, como é morar sozinho nessa casa gigante? Bom, é o seguinte, Ney Vitor. É bem maneiro, cara, morar aqui sozinho e tal. Mas ao mesmo tempo é bem triste. Porque é uma casa muito grande e você vive sozinho. Por isso, muitas vezes, eu chamo os meus amigos pra virem aqui fazer companhia pra mim, conversar, jogar um FIFA, trocar uma ideia, pular na piscina. Porque é triste, mano, ficar aqui sozinho. É sério. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de ficar sozinho. Porque eu fico numa paz interior boa, eu consigo fazer minhas coisas tudo tranquilo. E eu gosto bastante também de ver filmes, assistir séries. Então sempre que eu termino minhas coisas, eu deito na minha cama, coloco um filminho, uma série e fico assistindo. Então é legal, mas não é. É, tem os dois termos, mas é da hora, assim, cara. É massa morar sozinho, é bem louco. É uma experiência muito bacana. Essa pergunta aqui é do Adderlein Kevin Massulo. E ele perguntou. Por que você saiu da Brackman? Bom, é o seguinte, Kevin. Eu saí da Brackman porque eu briguei com todo mundo, eu saí na porrada. E aí deu briga em geral, porradaria, loucura, socação, trocação. E aí briga e briga, mentira, tô brincando. Eu não saí da Brackman não, louco, tá de brincadeira? Eu só voltei dos Estados Unidos pra Londrina. Não briguei com os meninos não, os meninos são os meus amigos, é nóis. Então tá respondido aí a sua pergunta, Kevin. Nunca vou brigar com os moleques, os moleques são meus parça. O Guilherme Costa 2002 perguntou. Você está fazendo dieta para ficar maromba ou para apenas emagrecer? Bom, Guilherme, é assim. Eu quero sim ficar forte, não maromba aquele cara que tchá, com o braço de lá quantos centímetros. Mas eu quero emagrecer e criar um shapezinho legal, tipo, ficar natural assim, entendeu? Com o negocinho corpinho maneiro e tal. Pra eu poder ir pra praia tirar a camiseta e as menininhas, ó, falar que menino lindo. Aí vai ficar bom. Mas é isso aí, eu só quero ficar forte, eu não quero ficar bom, marombão. Eu não tenho nada contra quem é bom, marombão. Mas pra mim eu acho que não fica legal, não sei, pelo menos não agora. Eu não penso em ficar fortão, fortão, fortão. Mas eu quero ter um corpinho mais ou menos aí, um negocinho da hora, né? Pra poder ir pra praia sem camiseta. O Player Line Farto comentou. Qual a sua música preferida no momento? Manda salve. Um salve aí, Player Line Farto, é nóis, moleque. Bom, a minha música preferida no momento, eu não sei, cara. Eu acho que eu escuto de tudo, então eu não tenho uma música preferida. Eu gosto de todos os tipos de música, todos os estilos musicais. O que me agradar, eu escuto. Mas a minha música preferida, cara, que quase toda manhã eu acordo e escuto, é Lose Yourself. Do Eminem, cara. Que, ó, eu escuto desde quando era criancinha. E eu gosto pra caramba. É uma música que representa muito na minha vida, que eu gosto muito. Eu recomendo aí pra vocês ouvirem isso. Se vocês nunca escutaram, escutem. Muito da hora. Lose Yourself, Eminem. Agora a pergunta, cara, que todo mundo perguntou. Que em geral quer saber, cara. Não tô zoando, é muita, ó. Vocês vão ver aí. Bom, vocês viram. É muita pergunta sobre isso, cara. E a pergunta é a seguinte. Michael, você pretende morar nos Estados Unidos com os meninos? É o seguinte. Essa é uma pergunta complicada de se responder. Porque, meu, é complicadíssimo. Eu não sei ainda se eu vou morar lá um dia ou não. Primeiro, eu tenho muita coisa pra resolver aqui no Brasil, cara. Eu tenho que tirar carteira. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mano, é muita coisa que eu tenho que fazer. E segundo, eu tô cuidando da casa do Edu, cara. Pra ele, enquanto ele tá lá nos Estados Unidos. Tem outra coisa também. Eu não tenho visto de estudante. Eu tenho apenas o visto de turista. Então, eu não sei se eu conseguiria morar lá agora. No momento, eu não penso em ir pra lá por causa disso. Porque eu tenho muitas coisas pra resolver aqui. Mas, quem sabe, em junho, julho, metade do ano aí. Eu não vou pra lá e fico uns seis meses com o meu visto de turista mesmo. Eu posso tentar, né? Eu tenho que ver isso direitinho e tal também. Porque a casa tá cheia, não tem mais quartos. Aí, não teria onde eu ficar também. A não ser que eu dormisse na sala ou no quarto de alguém. Isso é complicado, pessoal. É difícil. Então, é isso daí, cara. Não tem muito o que dizer sobre isso. Eu quero, sim, um dia morar lá. Eu acho muito maneiro os Estados Unidos. É o melhor país que eu já visitei. Porque eu acho que eu só visitei o Paraguai e os Estados Unidos fora do Brasil. Então, é melhor que o Paraguai um pouco. Então, é basicamente isso, cara. Quem sabe eu não vá ir em junho, julho. Talvez. Preciso falar com os meninos pra ver se daria certo e tudo. Mas, atualmente, eu não pretendo ir. Porque tá correria a minha vida. Tá bagulho doido. Tá complicado. Mas, eu tô bem feliz aqui. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu tô bem feliz aqui em Londrina, sozinho. Curtindo bastante. Gravando meus vídeos com os meus amigos ali. Não que eu não goste de estar lá nos Estados Unidos com os caras. É óbvio que eu queria estar lá. Mas, atualmente, não dá. Como eu disse, não tem como. Então, é isso aí. Espero, então, que vocês tenham entendido, cara, essa pergunta. Porque, mano do céu. O que eu recebo de perguntas sobre isso não é brincadeira. Geral pergunta. Em todo lugar. Então, é basicamente isso daí, cara. Agora não dá. Quem sabe mais pra frente. Mas, molecada, esse foi o vídeo. Espero ter respondido as perguntas de vocês. As que vocês têm mais dúvidas, né? No caso, isso aí dos Estados Unidos era demais. Então, espero que tenham entendido, né? Eu não sei se vocês vão continuar perguntando. Não sei se vocês viram. Mas, se você assistiu esse vídeo, você sabe a resposta e seu amiguinho não sabe. Fala pro seu amiguinho. Porque, cara, eu não posso responder todo mundo toda hora. Porque é muita pergunta sobre isso que eu recebo, leque. Mas, basicamente, isso aí foi o vídeo. Então, sigam lá no Instagram. Arroba Michael Loura. Isso tá aparecendo aqui. Porque, direto, eu peço pra vocês mandarem perguntas pra mim responder em vídeo. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo. Eu consegui responder bastante perguntas. Mas, não deu pra responder todas. Porque, cara, foram muitas, mano. Eu juro. Foi umas duas mil perguntas aí, mais ou menos. Meu Instagram tá até travando. Bagulho doido. Mas, é isso aí, molecada. Eu vou indo nessa. Beijos. Amo vocês. E tchau. Fui.